Olá, estamos na época de criação, e como muita gente perguntou, já tem gente que usou, já confirmou que funcionou, entende? Então, eu sou o único que está divulgando isso, isso é depois de 20 anos de experiência na criação de canário, isso aqui, esse tratamento que é para a coxidiosa e antibacteriana, ele funciona em dose pequena para todos os problemas de mancha preta que tem nos filhotes ou de mortalidade dos filhotes, feitos por doença, entende? Se tem filhotes que morrem porque os pais não alimentam, caem do ninho e outros 500. Isso aqui é para eliminar todo o problema de doença, não serve para parasita também, certo? Para piola, assim, é melhor usar Ivomec, assim, porone, que daí você trata tudo, durante três meses, com uma gotinha você trata tudo os problemas, assim, dos parasitas canários. Então, para os parasitas, né, e Ivomec, porone, que é essa aqui. Aqui, ó. Certo? Uma gotinha no alto da coxa do canário e durante três meses não tem piolho, não tem parasita, não tem vema, não tem nada, não sou canário. Então, eu, quando tiro os filhotes, assim, eu separo eles dos pais, todos os filhotes que saem separados dos pais, antes de pôr na voadeira, eu coloco uma gotinha, assim, desse Ivomec, só uma vez, só, e durante três meses, quatro meses, está tranquilo de parasita. Então, voltando ao ave milo, isso é para evitar a mortalidade de filhotes, tem muita gente que tem mortalidade de filhotes, gente, eu garanto, experiência-se. Você coloca uma gota num bebedor de 50 ml, hein, como você troca água todo dia, normalmente, hein, Então, todo dia você põe uma gotinha lá. E isso durante toda a temporada de cria. E pode estar descansado, que não vai ter um excesso, assim, de produto e tudo, porque para o tratamento de coxídeos é recomendado de 15 a 20 gotas no bebedor durante 15 dias. Então, imagina, 20 gotas no bebedor durante 15 dias não faz mal ao canário. Eu estou dando uma gota só, certo? Até quem já tem mortalidade, eu recomendo durante 15 dias usar duas gotas, todos os dias, para ser um pouquinho mais forte. E aí, depois de 15 dias, daí pode dar uma gota só no bebedor, todos os dias, cada vez que troca água, para evitar a mortalidade de filhotes. Eu garanto para você que vai parar a mortalidade de filhotes, por incrível que parece. Parece muito simples. Inclusive, esse remédio, assim, o Ave Mila, ele é barato, não é um remédio caro. Deve ser 15, 20 reais, assim, tudo depende do tamanho, né? O outro que eu tinha comprado, ele estava em forma verde, ó, ela estava assim. Aí, agora... E se você não acha agropecuária e tudo, pode ir na internet, você compra ele tranquilamente, hein, no seu sítio de venda, né? Eu vou no mercado livre, mas pode ir em qualquer sítio de venda, assim, que tem um ivomeco, vai embora. Entendem? Ó, eu estou com o filhote que ainda nasceu. Essa aqui, realmente, essa aqui tem sete ovos, viu? Ela está com três filhotes, sete ovos. Mas, tem filhote que nasceu aqui, vamos ver, aqui, essa semana. Mas nem vou mostrar os canários muito, o cara já fala mais, mudou. Do Ave Mila. Está totalmente. E olha, sai, sai daqui. Vai. Os filhotinhos, assim, eles nascem pequenininhos, pequenininhos, olha o meu dedo. Aqui eles já estão grandes. Mas nascem assim, parece que vão morrer, porque eles são bem pequenos. Porque eu sempre seleciono os canários menores, porque é contrário aos outros criadores, como sempre. Eu prefiro canário menor, porque menor é o canário, maior é a gaiola. Então, viu? Não morre, filhote. Não tem problema. Se os pais alimentam aí, você não vai ter problema. Tá bom? Então, usa de mil, uma gota, no bebedor, todos os dias. Eu também dou vitamina, se um dia, se um dia não. Então, nem uma gota, eles são um pinguinho. Olha, ovo cozido, porque são incentivos para alimentar, tá? Mineral, aqui é papa de ovo com pó de espinafre. E semente. Não usa nem farinhada, entende? Então, não é a farinhada que faz sobreviver meus filhotos, porque há mais de 20 anos nunca usei farinhada e tudo. Então, não usa farinhada e todo mundo se porta bem. Aqui todos os filhotos que eu já tirei esse ano, estão aqui nos viveiros. Tudo que eu já tirei esse ano aqui. Tá? Não morreu nenhum filhote de doença. Certo? Morreu porque caiu do ninho, porque os pais não alimentaram. Mas de doença não morreu. Tá bom? Então, usa o ave mil. Eu garanto para vocês, depois vocês me contem se funcionou ou não. Tá bom? Eu amo evitar a morte de filhotos nesse Brasil inteiro. Que todos moram. Pô, tem um cara que me falou, já morreu 40 esse ano, filhote. Não pode. Entende? Tá cheio de doença, de germe, coisa assim, enfim. Então, dando ave mil, mesmo se a gaiola não tá suja, não tá suja e todo que nem as minhas, se eu não tenho aquela limpeza 100%, não morre filhote, não. Entende? Então, o contrário, eu que tenho as gaiolas assim de madeira e todo, devia morrer mais filhotos do que os outros. Porque, ah, as fezes no chão, contaminar e tudo. Imagina. Besteira. Tá? O importante é a prevenção. Prevenção contra a doença. Que nem as vacinas que a gente faz nas crianças, hein? De gente toda. É uma prevenção. Tá bom? Abraço a todos. Desabafei um pouco. Mas usa o ave mil. Faz um teste. O que que custa pegar um casal ou dois, fazer o teste do ave mil no bebedor. Durante toda a temporada de cria. Vocês vão ver que não vão morrer os filhotos. Tá bom? E quem não quer usar e não quer experimentar, temoso. E quem morre mesmo, o filho é pra eles. Já que não quer cuidar. Tá bom? Abraço.